Olá! Tô fazendo sombra na minha própria cara. Eu assisti tantos vídeos de mala de maternidade, daí resolvi mostrar a minha pra vocês. Nossa, eu tô muito inchada. Enfim, eu fiz a minha mala baseada na lista de coisas que o hospital recomenda levar e baseado nos mil vídeos que eu assisti de pessoas de outras mães, principalmente mães australianas, né, que vão ter uma experiência parecida com a minha. E, enfim, tô preferindo pecar pelo excesso. Tô preferindo pecar pelo excesso do que levar coisas a menos. Então vamos lá. Tcharam! Essa é a minha mala. Vai fechar, não se preocupem. Vou começar pelas coisas simples, né? Essa aqui é a minha bolsinha de toiletries, que é shampoo, condicionador, creminho de cabelo, pasta de dente, escova de dente, desodorante, sabonete líquido e o meu óleo hidratante pras estrias. Nossa, só de falar, já ficou sem ar. Aí um chinelo, né, pra poder andar, tomar banho, whatever. Aqui é uma bolsa de extras que talvez não use, mas vai saber, né? Não custa nada, é uma bolsinha, né? Aqui tem umas maquiagenzinhas bem básicas, tipo um BB Cream, um rímel, um blush, um sol. E tem um lencinho umbedecido para partes íntimas. Tem remédio para dor de cabeça, dor flex, queimação, essas coisas. E... tá dando barulho? Aqui. Menta. Uma lixa de unha e um hidratante labial. Não é nada fora da casinha. Nessa bolsinha aqui eu estou levando coisas para o seio, muito embora... Será que, Ana, lembra? Ela deu essa bolsinha pra mim num natal. Ela deu uma pra lixa e uma pra mim. Então aqui, aguentando... Então aqui tem protetor de seio e um creminho para... Para o seio, né? Um creminho para caso o bico já fique machucado ou já rache logo nos primeiros dias. Aqui... Essa daqui é a que eu acho que eu estou exagerando. É... Aqui são as minhas coisas para a parte de baixo. Aqui temos calcinhas. Eu comprei aquelas calcinhas altas e grandes, bem de vovó. Pelo menos são pretas. É... Lenço umedecido que você pode... Porque aqui na Austrália você joga papel higiênico na privada e dá descarga. Esse é um lenço umedecido build agradável que você pode jogar na privada junto. Essa é a ideia dele, né? Deixa eu mostrar a bolsa aqui aqui. Então nessa bolsinha estão as minhas calcinhas. Então tem as minhas calcinhas gigantes. Aqui são absorventes de maternidade. Aqueles maternity pads que absorvem pra caramba. E aqui embaixo eu coloquei calcinha geriátrica. Que eu vi vários vídeos, várias pessoas recomendando que é mais fácil do que ficar usando. O absorvente é usar essas calcinhas de velhinho, né? Que faz xixi na cama. Porque daí já absorve o sangue e você fica mais confortável. Ela é bem grande e tal. Enfim. Eu não sei o que eu vou achar mais confortável. Então eu estou levando os dois, na dúvida. Quanto mais que eu vou precisar, obviamente. Mas está aqui nessa bolsinha. Vai ficar fechadinho. Daí, esse aqui é o meu kit parto. É o que eu pretendo, provavelmente, acho que vou usar durante o parto. Deixa eu... A única coisa que eu ainda quero acrescentar aqui é uma bolsinha, um gel. Pra poder usar como... Colocar no micro-ondas, é tipo água quente. Então aqui eu coloquei grampos e elastiquinho de cabelo. Eu sempre carrego o meu aqui. Mas vai que, né? Eu não quero com risco de ficar com sem prender o cabelo. Eu estou levando duas toalhinhas. Super antigas que eu tenho. Que tem meu nome. E essa aqui é a lista que deu pra gente há muito tempo. Ela está até manchada, que às vezes eu uso pra manicure. Que eles falam pra levar uma toalhinha. Caso você precise limpar alguma coisa. Ou você queira colocar água gelada pra colocar na testa. E esfriar o cabelo e blá blá blá. Tissue. Eles também falam pra levar. Não sei porquê. Mas estou levando lencinhos. Estou levando isso daqui que é pra hidratar a boca. É um creminho muito comum aqui na Austrália. Que eu uso pra tudo. E eu amo. E... Porque todo mundo fala que o lábio fica seco. Quando você está em trabalho de parto. Que você fica respirando pela boca. Enfim. Hidratante labial. Esse daqui é um sutiã de amamentação. Um barra top. É tipo um top de amamentação. Que... Eu não sou aquela grávida que quer ficar pela dona lá. Com os peitos balançando. Então a minha ideia é usar isso daqui. Que daí se precisar entrar no banheiro. Chuveiro. Ele serve. E assim que ela nascer se precisar amamentar. Ele já serve também. Eles falam pra levar uma meia quentinha. Porque às vezes no... Né. Sei lá. Pode ficar com frio no pé. Whatever. Só estou seguindo a lista deles. E esse daqui é um vestido bem largo. Que eu comprei da Jana. Na época que ela estava vendendo roupa. Acho que foi dela. Esse era usado. Mas é um vestido da Ering super largo. Que é basicamente só pra não ficar pelada. Porque lá eles... Você não tem roupa de hospital. Se fosse suas próprias roupas ou nada, né. Dependendo do que você preferir. É... E é isso. Ah, e tem aqui um... Eu coloquei um biploc. É um óleo que eu tenho. Tá quase no final. Tô levando pra já matar. Que eles falam pra levar um óleo de massagem. Então eu estou levando um óleo aí. Pro Rafa me fazer massagem. Ó. Aqui. Então esse é o que eu pretendo usar na hora do par. Aqui são as fraldas da Olivia. Que obviamente não cabem na mochilinha dela. Então o pacote está indo comigo. Eles falam pra eu levar um pacote. De 28. Estamos levando. Newborn. E aqui são as minhas roupas. Deixa eu abrir pra vocês. Lá vamos nós. Então aqui tem uma camisola. É uma camisola de botão. Eu não vou desdobrar. É uma camisola de botão. Então já serve pra amamentar. Que é tipo um pijama. Aqui temos. Então eu não organizei. Eu vou organizar isso que melhora inclusive. Aqui temos. Duas calças de moletom. Pera aí. Ela tem lantejoula super fancy. Uma calça de moletom. Outra calça de moletom. As duas são maternidade. Então elas são bem larguinhas. Super confortáveis. Então essa é a que eu pretendo usar enquanto estiver lá. Uma calça de moletom. E essa talvez pra sair do hospital. Que é uma calça de moletom mais bonitinha. Como vocês podem ver. Tem lantejoula. E aqui tem uma blusinha. Ela é bem estilo pijaminha. E ela também dá pra amamentar. Porque ela desce. O que era isso daqui? Deixa eu ver. Desdobrar. Aqui é um daqueles tops de amamentação. É uma regatinha. Que tem um clipezinho. Pra você amamentar. E vem com sutiã embutido. Então você não precisa pôr sutiã. Tem mais duas meias. Aqui tem mais dois sutiãs de amamentação estilo top. Esse daqui é o meu hobby preto. Caso você... Pra colocar por cima do pijama. Enfim. E um moletom. Não é muita roupa, na verdade. Parece que é muito. Mas não é. Porque como é roupa de frio. Fica aparecendo muita coisa. Mas é só. Será que deveria levar mais? Não sei. Eu tô pensando em colocar mais um top. Desses tops de amamentação. Mas é isso. Mas a ideia... Ainda pretendemos colocar... Carregador. Mas isso eu só vou pegar na hora. Eu fiz uma listinha e deixei na geladeira. Pra na hora lembrar de pegar. Que é o carregador do celular. O Rafa vai ficar responsável pelos eletrônicos. Carregador de celular. O power bank. Caso a gente queira ficar móvel. A caixinha de som. Porque eu fiz uma playlist de músicas. Então a caixa de som. E os nossos passaportes. Né? Os nossos documentos. Passaporte. O cartão do Medicare. Né? Que é o cartão da saúde pública daqui. Então é. Os documentos e os eletrônicos. Isso a gente vai pegar na hora de sair. E é só. Ainda eu tô pensando se eu levo a almofada de amamentação. Tem gente que fala que é legal levar. Tem gente que fala que não precisou. Não sei. O que vocês acham? Como eu já tinha falado. A minha ideia é ficar... Eu tô me achando tão grande. Com um rosto tão redondo. A ideia é não ficar muito tempo na maternidade. Ficar o menos possível. Talvez o mínimo que você tem que ficar seu parto... Tudo certo é seis horas. Parto normal. Sem anestesia nem nada. Seis horas. Se tiver tudo bem com o bebê. Com a mãe. Blá, blá, blá. Talvez vinte e quatro horas. Se precisar ficar um pouco mais de vinte e quatro horas. O máximo que você fica são duas noites. Então. Eu acho que isso aqui é mais do que o suficiente. Mas enfim. Vocês têm mais alguma ideia aí do que eu poderia levar? Ou que tô levando demais? Pra eu editar essa bolsa? É isso aí. Bye! Tchau, tchau! Tchau, tchau!